Posso ajudar, rapazes? Não, eu acho que pode. Eu e meu melhor amigo queremos contar... O que está chorando, Patrick? Você achou um novo melhor amigo? Não, o que você... Ah, espera, não! Não é o que está aparecendo! Patrick, atrás de você! Cuidado! Com licença, mas isso está... Não! Você não é a minha melhor amiga! Temos que nos livrar dessas roupas, estão com sinais errados! Vai dar para completar a missão usando um combustível alternativo, tipo um... Gas natural! Gas natural? Como isso? Para de arrotar dentro de mim, seu nojento! Um minutinho aí, Lula Molusco! Isso pode ser sua grande chance! O quê? Se você arrotar bem forte! A gente podia filtrar todo o CO2 para os tanques, ligar os motores e sair daqui com o choque das ondas! Uou! Tem razão! O quê? O Lula Molusco não pode fazer tudo sozinho! Não posso mesmo! Por isso eu tive o cuidado de contratar um substituto gratuito temporário! Bom dia, chefe! Estou pronto para o meu primeiro dia! Por falar em Estrela do Mar, você é o nosso novo substituto! Substituto? Oi, Bob Esponja! Chega de brincadeiras minhas custas! Acabou, chefe! Espera um minuto, Patrick! Você precisa do material para trabalhar! Uou! Ah! Puseram a minha miniatura nesse coçador de barriga! Uou! Uou! Coça às costas também! Não é incrível essas criaturas majestosas terem os campos das águas-vivas como o lar? Com certeza! E é muito conveniente também, de acordo com essa placona! Placona? Eu não estou vendo... Ai, Água Viva Saltitante! Que placona! Ela diz futuras instalações da Superestrada da Coxa! Superestrada? Sabe o que isso significa? Bom, eu sei! É como as outras estradas, só que sem sinais de barriga! Eu sei o que é uma superestrada! Eu quis dizer para as águas-vivas! Para nós! Para os campos das águas-vivas! Ah, desculpe! O que você está querendo dizer é que se eles construírem essa superestrada pelos campos das águas-vivas, cada espécie de flora e fauna que tem seu habitat aqui será expulsa do ecossistema que formaram e serão totalmente destruídas! Quase piscina! Gibites! Um, dois, três, quatro... Ai, Patrick! Contando os trocados para um pacote de figurinhas do Homem Sereia e do Mexilhãozinho? Não, eu estou pensando em comprar esse livro de contas aqui! Você gosta? Três, quatro... O que acontece agora? Cinco! Que coisa mais divertida! Esse livro é muito bom! Eu vou comprar ele agora! Um, dois... Ai, o que que é? Alô? Oi, Patrick! O que você está fazendo? Dormindo! Que coisa incrivelmente fascinante! Você está dormindo bem? Algum sonho que gostaria de discutir? Eu me lembro de uma... Bob Esponja! Você e eu sabemos que você só está me usando como distração para não precisar escrever a redação! Isso... Isso não é verdade, Patrick! Eu liguei para ter uma conversa interessante com você! Tá bom, estou ouvindo! Ah... Marco! Polo! É, tá! Eu tenho que ir, Patrick! Tenho uma redação importante para escrever! Patrick, pegue sua carteira! Certo? Lição de bondade número um! Você vê alguém deixar a carteira cair? Deixa a carteira cair! Agora, o que você faz? Com licença, senhor! Mas acho que perdeu a carteira! Ela não me parece familiar! O quê? Eu vi que deixou cair! Toma! Não, não é minha! É sua, sim! Estou tentando ser uma pessoa boa e devolver para o senhor! Devolver o quê para quem? O senhor não é Patrick Estrela? Sou! E esta não é a sua identidade, hein? É! Eu encontrei esta identidade na carteira! E ao que tudo indica, esta carteira deve ser sua! Pode pegá-la! Tome! É, para mim isso faz sentido! Então vai pegando! Não é minha carteira! Patrick! Desde quando você está sentado aqui? Ah! Ah! Eu tenho que desenhar baterias novas para isso! Vai ver que o Sini-Quange estava certo! Talvez minha ideia seja idiota! Olha, Bob Esponja! Às vezes nós temos que ir fundo dentro de nós para resolvermos nossos problemas! Eu estou com medo! Então, eu vou entrar em você! Desculpa! Calças infláveis, idiotas! E aí, encontrou alguma coisa? Pegue o pedido! Então, eu vou ganhar o meu prêmio agora? Não! Você tem que levar a bandeja até o cliente! Tudo bem! Quase! Deite de novo e desta vez faça a comida chegar até a mesa sem falta, hein? Desse jeito? Não! Mexilhões! Vamos tentar uma coisa diferente! Você só tem que atender o telefone! Peça aqui! Tudo bem, capitão! E aí, o Sini-Cascudo? Não! Aqui é o Patrick! Aí, é o Sini-Cascudo? Não! Aqui é o Patrick! Eu não sou o Sini-Cascudo! Patrick, este é o nome do restaurante! Pasta de peixe! Tenha um pouco de pó na mesa três! Que tal uma bela espanada? De que adianta? Eu não sei fazer nada direito mesmo! Você vai conseguir! Ei, cara! Você veio da Cidade dos Idiotas? Placa! Perigo, penhasco! Patrick! Eu te ajudo a sair daí! O resto de você está aí embaixo! O resto de mim está aqui em cima! Você me deixou preocupado, amigão! Toma sua cabeça! Toma sua cabeça! Para mim, toda essa risada não tem nada de lógico! Então, vamos parar de dar risada e começar a caçar! Vamos lá! Você pega primeiro! Olha só! As criaturas estoicas e graciosas das profundezas! Que palavras complicadas, Patrick! Você nunca disse isso antes! Bobagem! O meu vocabulário está se expandindo sem limite! Vamos expandir as nossas redes de água viva! Vamos, Patrick! Olha, amigão! Peguei uma! Sei! Eu peguei uma também! Só que sem perturbar o delicado ecossistema! É errado utilizar a natureza de uma forma tão bárbara! Ah, legal! E o que você quer fazer? Vamos dar uma volta para admirar a beleza e a fragilidade da natureza! Bonito! É, de veras! Frágil! Com certeza! Vamos, Patrick! Vamos fazer alguma coisa legal! Oh, você quer fazer algumas estatísticas? Ou quem sabe observar fenômenos e criar hipóteses sobre os mesmos, é? Eu estava pensando em pular corda, ou correr numa perna só, ou de esconde-esconde! Olha só! Não parece tão legal! Que tal contar piada? Patrick, qual é a diferença entre um violão e uma água-viva? Não dá para dedilhar uma água-viva! Acertou! Ah! Ah! Ei, olha só a hora! Agora eu preciso ir! Qual é o problema do Patrick? Eu espero que ele fique bom logo! Melhorou, Patrick? Ah, o que está fazendo? Estudando esta subespécie incrível! Eu te mostro a subespécie! Vamos ver o Lula, Molusco? Assim que eu terminar o meu trabalho, vou com você nos seus afazeres triviais! Eu reconheceria esta música em qualquer lugar! Opus 67 do Cornelius Peixuan, Sinfonia in Blue! Patrick? É uma bela peça! Sua execução é um tanto exigente! Quero sugerir que na sétima pauta do Adagio Andante, você adicione um fortíssimo no arpejo B da escala normal! Uau! Nunca pensei em tocar dessa forma! É porque você raramente pensa! Como é que entende tanto de música? A criatividade fornece a liberação espiritual e facilita um equilíbrio mental muito saudável! Isso inclui... ... ... Senhor Calça Quadrada, acho seu humor bastante vulgar! Eu não fazia ideia como você era sábio, Patrick! Será que você poderia ser meu mestre musical? Ah, amigos! Vamos começar do início! Não muito bom, Lula, Molusco! Me deixa demonstrar a técnica correta! Pensando bem, a prática leva à perfeição! Vamos começar! Obrigado, camarada! Infelizmente, este é um solo somente para a clarineta! E um, dois, três, quatro... Vai achar um outro mestre! Agora que está livre, vamos comer alguma coisa! Não, Bob Esponja, eu lá mesmo! Bom, eu tenho uma garrafa novinha de sabão molhudo para a bolha de sabão! Não, mesmo assim eu agradeço! Então podemos brincar de pirata! Robert, meu caro, não adianta! Tornamos-nos inconciliáveis! O quê? O que quer dizer? Eu sei que costumávamos nos divertir, mas não somos mais compatíveis! É hora de seguirmos caminhos diferentes! É a vida! Mas, Patrick, você é meu melhor amigo! Eu sei que é duro, mas anime-se, rapaz! Tá! Quem sabe nossos caminhos voltem a se cruzar um dia! Pensa em mim com carinho, Sr. Calça Quadrada! Adeus! Meu melhor amigo! Sandy! Você está aí! Eu preciso de ajuda profissional! Patrick? Bom, Patrick, nota 10 para o seu novo eu! Obrigado, Sandra! A sua inteligência é um grande estímulo também! Ai, obrigada! Bom, Patrick, o que você acha deste problema? É só transformar o termo principal num coeficiente, e a equação chega no resultado desejado! Até o mais simples mamífero resolveria isso pensando um pouquinho! O que quer dizer com isso, Patrick? Eu só estou sugerindo que você não tem capacidade para resolver equações desse tipo! Tá dizendo que eu sou burra, é? Eu usaria uma palavra mais sofisticada como limitada! É melhor você ir embora! Só estava tentando ajudar! Eu não preciso da sua ajuda, Sr. Sabe Tudo! Eu gostava mais quando você era um cabeçudo! O escolha imaginoso vai chegar em 20 minutos, portanto, temos que deixar o Siricascudo a um restaurante chique o mais rápido possível! Patrick, o que está fazendo aqui? Pensei que o capacete poderia se ajudar a endireitar a minha vida, Sr. O capacete? Mas o quê? Patrick, mas isto não é... Pedentes não podem escolher! Você não pode usar o chapéu de uma forma mais sofisticada, né? Quede ser como um pirralho? Ah, tá bom! Eu posso guardar o seu chapéu, Sr. Eu posso guardar o seu chapéu, Sr. Ah, já ouviu o suficiente! O emprego é seu! Patrick? Sim? Ai, ainda bem que atendeu! Entrou uma farpa no meu dedo e... Uhum, entendo! Bom, eu estou bem ocupado hoje! Mas vou dar um jeito de te encaixar! Obrigado, Patrick! Tudo bem! Ligou para a pessoa certa, Sr. Bob Esponja! Agora, vejamos onde está o problema! Hum, interessante! Ah, Patrick! Hum, interessante! Patrick! Patrick, isso não está ajudando! Oh, eu sinto muito! Eu não percebi que você era médico! Não sou! E com certeza pode resolver isso, apesar dos meus 12 anos de escola de medicina! Patrick, você não estudou medicina! E daí? Patrick, desculpe! Eu preciso da sua ajuda! Não, não! Parece que você está com tudo, só me controle! Por favor, Patrick! Eu não quero ir para casa antes da hora! Tá bom! Mas vamos seguir as minhas regras, Bob Quadrado! Ei, aqui está o problema! Mas não se preocupe, meu amigo! Nós vamos dar um jeito nisso agora! Ah, obrigado, Patrick! E você salva vidas! Parece que está um pouquinho inchado! Uma compressa de lixo deve ajudar a diminuir isso! A aparência não é boa! Mas o meu turno acabou! Me liga de manhã! Se você conseguir teclar o telefone! Um bando de turistas? Ei, espera! Voltem aqui! Não querem me dar o seu dinheiro? Que grupo mais leso? O que fazer para pegar eles? Passar o dia todo aqui? O que está fazendo aqui? Eu vou passar o dia todo aqui! Gostaria de um emprego, Patrick? Legal! Me dá meu chapéu! Vai ganhar o chapéu, mas primeiro vai ter que atrair as pessoas para o restaurante ficando bem aqui com essa placa! Não é difícil demais para você, certo, rapaz? Parece complicado, mas se eu ganho o chapéu de trabalho... Tá bom assim! Perfeito! Você vai ganhar o chapéu em pouco tempo! Ai, que legal! Qual é a graça, seu serigueijo? O seu amigo Patrick! Contratei ele para ficar segurando aquela porta! Oh! Ele é bom! E olha só! Ele já vai pescar o primeiro cliente! Pode me dizer onde fica o sericascudo? O sericascudo! Balde de lixo! O que lhe pensam que estou fazendo? Estou passando direto por ele! Patrick, tem que chamar a atenção deles, rapaz! Tá certo! Não é esse tipo de atenção! Por que não mostra um pouco de agitação fazendo a placa girar ou coisa assim? Continua trabalhando aí, rapaz! E escuta, se passar algum turista, por que não encaminha ele com um pouco mais de energia? Faço tudo pelo meu chapéu! Deixa eu passar, Patrick! Eu consegui! Viu só aqui no seu serigueijo! Viu, sim! Agora ganho o chapéu? Por que não? Propaganda tem um... Meu chapéu! O que deu nele? Qual o problema, Patrick? Não sei! Às vezes, quando eu estou nervoso, eu me esqueço de como ficar em pé... Ele está nervoso! Então, a partir de agora, eu quero um tratamento executivo, meu caro! Está aqui seu tratamento executivo! Pode pegar! Oh, cara! Parece executivamente delicioso! Ah, o que é que você está fazendo aqui, parado? Mora dessas! Vamos nos atrasar para discutir as ideias na reunião! Não, 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 não! Mas guarda meu sanduíche, meu abelosco! Meu abelosco! Eu vou guardar, sim! Só vou colocar aqui no arquivo circular! O que você está fazendo? Jogando fora um sanduíche perfeito que pode vender... Indústrias Negócios Não, 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 não Essa não! Não, não! Ah, você não gosta da sala de reuniões 4B? E eu posso entender. Porque a sala de reuniões 4B é a sala de reuniões mais assustadora desse prédio todo. Mais pessoas foram despedidas aqui do que em todas as outras salas de reuniões juntas. Espera a discussão de ideias. É aqui que todas as grandes decisões de negócios do mundo dos negócios são feitas. Se pegarem um impostor aqui dentro... Dariam um sanduíche pra ele e o mandariam pra casa? Não! Ele seria condenado como espião industrial e mandado à prisão pro resto do resto da vida. Ei, aonde você vai? Eu acho que eu esqueci de regar o meu peixe boi. Eu vou até... Senhores! Senhoras! Onde eu estou? Isso mesmo. Gostei de você, meu jovem. Todo mundo pro lado pra ele sentar perto de mim. E eu não vou intimidar ele com meu porte grande, assustador e proximidade. E como esse executivo júnior acabou de dizer... Onde é que nós estamos? Senhor, se olhar aqui, sei que vai concordar que estamos bem posicionados pro nosso marketing ser o primeiro em todo o setor de negócios. Negócios! Negócios! Preciso de uma resposta direta, não um monte de gráficos sem sentido. O que você dá pra um acionista decepcionado se sentir melhor? O sanduíche? Se diga nesse cara, ele disse um sanduíche! Esse cara tem um sanduíche no cérebro. Não tenho, não! Essa foi a ideia mais estúpida que eu... Ah, legal, espera. Todos vocês podem parar aí. É fácil rir e zombar e agredir um homem com piadas quando ele dá uma ideia que se destaca por ser diferente. Então quero que todos parem e pensem no que o colega de vocês está realmente querendo dizer. Porque só eu quero falar pra ele que é a ideia mais boba que eu já ouvi. E se eu fizer um gráfico sem sentido? Sim. Talvez eu tenha me precipitado um pouco. Ah, legal! É, você deu um novo sentido à expressão sem sentido. Uh, peraí! E aqui tem uma casinha com fumaça saindo da chaminé. Você entendeu? Eu acho que ele gostou do meu gráfico. Ele tá dando risada. Ele só faz isso quando tá muito nervoso. Ah, sim. É, de verdade. Ele tem sua situação. Você também bate na mesa com força quando tá bravo? Bato. Eu não sei quem você é, mas é melhor não ser um impostor. Sabe o que acontece com um impostor na sala de reuniões 4B? Oh, vamos ver. Não me fala nada. Eu sei que não dão sanduíche. Não dão sanduíche. Eles dão? Senhor, essa é a última gota. Só vou te dar mais 18 chances pra mostrar que não é. Montagem. Jenkins! Sim, senhor? Bigode. Aqui está, senhor! Aqui está, senhor! Aqui está, senhor! Recusado. Tenha um dia de negócios. E então, para concluir, eu gostaria de dar o meu relatório oficial para o senhor. Olha, rapaz, precisamos de alguém como você por aqui. É mesmo? Pra eu demitir. Ah, é? Então, eu tenho uma surpresa pra você. Pra onde pode? Você não pode me demitir. Eu não sou nenhum executivo. Eu sou só um cara que adora comer sanduíche. Você é a melhor maior influência que existe. Você também. Eu gostaria de ter alguma coisa pra comer. Olha só o que eu tenho. Retângulos! Não são apenas retângulos. Barras de chocolate. Agora só precisamos fazer com que durem pelo resto de nossas vidas. Obrigado, Bob Esponja. Eu acho que eu vou comer o meu agora. Eu acho que eu vou comer o meu agora. Onde foi parar o meu chocolate? Eu vou ter deixado cair. Você já comeu, Patrick. Está na sua cara toda. Onde foi parar? Eu vou morrer de fome. Eu não consigo achar. Onde é que ele pode estar? O quê? Você roubou o meu chocolate. Não, não roubei. Ah, então é desse jeito, não é? Uma vez ladrão, sempre ladrão. Você comeu o seu. Este é o meu. Você pegou o meu único alimento. Agora eu vou morrer de fome. Tome, Patrick. Fique com a metade do meu. Do seu? Você quer dizer do meu? Você vai querer ou não? Eu só vou querer se você admitir que pegou. Este chocolate aqui é o meu. Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de sabão. É, 100 anos de perdão, Patrick. Você conhece, não? Eu acho que nunca mais nós dois vamos brincar de novo. Você disse que na outra vez achou a minha calota cranial. É. Onde exatamente você achou? Ah, foi bem aqui, ó. Hum, impossível. Se eu cair aqui, a trajetória do meu crânio decepado acabaria repousando não aqui, mas aqui, exatamente 5 metros para o norte. Mas se esta é a sua cabeça, então o que foi que eu peguei? Coral cerebral! Não é à toa que ficou tão inteligente. Toma aqui, Patrick. A sua cabeça antiga. Tem certeza que quer desistir de ser inteligente e fosse esticado para ser meu amigo de novo? A sabedoria não substitui a amizade. Eu prefiro ser um idiota. Não só um idiota, Patrick, mas meu amigo também. Patrick, diga alguma coisa, Patrick! Patrick, você voltou! Patrick, você voltou! Patrick! 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 Ai, ai, ai! Não, o quê? Ah, oi, Bob Esponja. Patrick, eu tava trabalhando, quando vier o Homem Sereia e o Mexilhãozinho, aí eu fiquei com este cinto e... Ai, 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 o boneco do Lula Molusco! Eu quero brincar com ele! Não, Patrick! Piloto de guerra! Solta a bomba! Patrick! Ai, vem o punho gigante! Patrick, não! Isso não é o boneco, é o Lula Molusco de verdade. Eu encolhi ele sem querer. Ah, bom. Ai, vem o punho gigante! Não, você não entendeu. Isso é sério. Eu não sei como desencolher o Lula Molusco. Ele pode ficar assim pelo resto da vida. Ah, mas não precisa se preocupar. Um dia ele descobre o amor. Acha mesmo? Mas claro! Mas tem que ser alguém do tamanho dele. Como esse picles! Viu? Eles gostam um do outro. Se eu soubesse como isso funciona. Ah, deixa que eu dou uma olhadinha. Sabe qual é o problema? Qual? É que está regulado para M de mini. Quando devia estar em W de Wumbo. Patrick, eu acho que a palavra Wumbo não existe. Ah, qual é? Bob Esponja. Eu Wumbo. Você Wumba. Ele e ela Wumba. Wumbo. Wumbando. Wumbando. Será que se eu cair desta altura, eu acabo morrendo? Wumbos Wumbologia, o estudo do Wumbo, da primeira série Bob Esponja. Patrick, desculpe duvidar de você. Beleza. Então, manda ver. É, funcionou! Oh, não! Olha! O Bob Esponja é gigante! Eu posso ser o próximo gigante? Patrick, eu não sou gigante. Você encolheu também. Está brincando. Ainda bem que eu tenho este picles. Quem está aí? É o Patrick. Patrick, vai embora. Eu não quero ver você nunca mais. O Bob Esponja não gosta mais de mim. É isso aí. Você é o meu pior inimigo. Patrick, você não deixou de ser o meu amigo. É que hoje é o dia do contra. Dia do contra? É, já ouvi falar nisso. É mesmo? Não. O que que é? Bom, o que você costuma fazer, hoje você faz o contrário. Eu quero tentar. Eu quero tentar. Patrick, Patrick, respire. Não precisa exagerar. Nada adianta. Espera, Bob Esponja. Nós não somos homens da caverna. Nós temos tecnologia. Não deu certo. A culpa é toda do seu serigueijo, Bob Esponja. Para começar, se ele não tivesse pendurado esse dólar idiota... Olha, ele não parece diferente de um dólar qualquer de jeito nenhum. E para que pendurar isso? Podíamos pendurar uma nota velha de um dólar na parede. Ninguém notaria a diferença. Você pode enfiar a mão na minha carteira, puxar um dólar e pôr nessa parede. E pareceria... Rápido, Patrick. Pegue a sua carteira. Eu não sei por que você está insistindo. Olha, um dólar! Os traseiros estão salvos, Patrick. Agora tudo que temos que... Não, Patrick. Não faz isso. Não, 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 não. Patrick, pega de volta. Rápido, pega de volta. Pega, Patrick. Pega, 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 pega. Não, não. Por quê? Não, pega, Patrick. Pega, 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 pega. Pega, pega o dólar. Pega. Não. Não. Esqueça o balde de lixo. Isso é pessoal. Balde de lixo. Patrick. Meu nome não é rei! Eu não gosto de você! Eu não gosto mais de você! Eu nunca gostei de você! Mil vezes eu nunca gostei de você! Rosa! Amarelo! Rosa? Você liga-se! Pobre inocente, Patrick! Não é esse tipo de parquinho! É um lugar para ler livros, viu? Eu gosto de livros! Livro! Livro! Eu acho que o Patrick não sabe como usar um livro, Gary! Contemple os livros, Patrick! Cada um tem uma história para contar! Cuidado! Aqueles livros são de suspense! Histórias cheias de perigo! Eu salvo vocês! Tem livros que parecem troncos! Livros sem resumo! E livros de pontes! Ouça os sons tranquilizantes dos áudios livros! Eu tô ouvindo mais! Eu também! Livro de receitas para os curiosos da cozinha! Me dá! Gostei muito da figura! Ah! Mas a figura é apenas um aperitivo! São as palavras de um livro que alimentam o seu cérebro! Agora vamos começar com um livro antigo! Ah! Cheiro de livro velho e mofado! Agora leia as palavras, Patrick! Ler as... Era... Uma... Era uma... Era uma o quê? Pra continuar a história tem que virar a página! Uh! Vez! Era uma vez! Ahahahah! Esse é o truque mais legal que eu já vi na vida! Quero ver mais palavras! Mantenha os olhos abertos! Era uma vez! Ah! Era uma vez! Era... Uma... Vez... Tá muito devagar, Bob Esponja! Ele gostou! Ei, Patrick! E aí... Tão, sem dúvida! LAR DOCE LAR Oh, Patrick, sua cabeça está absorvendo o conhecimento dos livros como uma esponja. Patrick, leia essas palavras. Leia tudo. Não dá pra parar de ler palavras. Nossa, como ele lê? Sim, Bob Esponja. Acho que é conhecimento suficiente para um dia. Parece que está cheio. Bobagem, caro rapaz. Ninguém nunca pode acumular informação suficiente. Mas você já leu todos os livros. Bem, vamos tomar um sorvete. Eu devo confessar que estou um tanto quanto faminto agora. Patrick, eu estou orgulhoso de você. Você tem um cérebro grande agora. Parece um tanto grande demais. De veras grande. Como é que é? Não tem problema, meu amigo plebeu. Eu devo simplesmente sair na posteriori. Ou posterior na frente. Eu ajudo. Mais um pouquinho. Uau, parece que tem uma melancia aí dentro, não é? De fato, Bob Esponja. Mas podemos resolver esse problema facilmente em um nível de física quântica. Tome nota. Se reduzirmos minhas partículas sumatômicas por meio de eletromagnetismo orbital, isso criará uma oscilação harmônica dentro das moléculas, resultando no colapso na função das ondas. O que permitirá que minha... melancia, como você do lamento disse, possa sair. Tá bom, claro. Vamos tentar, não é? Vamos lá, isso aqui. Gary! Fala comigo! Não! Oh, Gary, você voltou! Eu reconheceria essa meleca em qualquer lugar. Meleca? É isso! Solta a meleca, Gary, amigão. Eu não acredito nisso. Que abominável! É, a meleca do Gary vai resolver. Muito bem, Patrick. Pode tentar sair. Ei! Encolhimento de cabeça para iniciantes. Hum... Ah, eu desisto! Acho que vamos ter que morar aqui na biblioteca pra sempre, Gary! Bob Esponja, sua tentativa tipicamente tola me deu a solução. Talvez, como eu tive que ficar inteligente pra acabar preso... Você precisa ficar mais bobo pra se soltar. Quem é que tem o maior cérebro agora? Tá legal, Patrick! Vamos ficar bobos! Me guardar aqui. Eletrônica? Espero que funcione. Caral você! O que eu fiz? Caral você! O que eu fiz? Me desculpe, caro rapaz, mas ver essa bobagem sem sentido não está fazendo nenhum efeito... Caral você! Caral você! Caiu... Caiu... Roma... Aba! Patrick, está funcionando! O que eu fiz? Isso está insultando a minha inteligência. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Deu certo, Patrick! A bobagem sem sentido destruiu seu cérebro! Era uma vez um peixe. Ah! Tcharam! Ops! Toma, Patrick. Pode precisar desse carinha. Ah!